Porque nesse domingo acontece a 21ª Corrida Infantil João Pessoa Torre 2018. O evento pretende reunir uma garotada que gosta de correr. A corrida será dividida em 5 categorias de acordo com a faixa etária. 5 e 6 anos, 7 a 8 anos, 9 a 10 anos, 11 a 12 e ainda uma categoria especial para os só de 12 anos. A concentração será às 4 da tarde na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em frente à Igreja Batista, no bairro da Torre. As inscrições acontecem na Vila Alcântara, que fica na rua Caetano Filgueiras, número 41, no bairro da Torre. Para mais informações, basta ligar para o número que vai aparecer aí na tela. É o 866-8766-8643. Então está aí o número na tela, é só você ligar para pegar mais informações. E a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que é um bom esporte de volta já já.